Se não fosse assistir o kill dele, não ia ganhar, velho. Exatamente, velho. Não, mas uma coisa é certa. Várias vezes também eu deixei os caras aí, o Rafa e o Gidão sem vida. Vocês chegaram e finalizaram. Isso é verdade. Várias vezes você entregou o kill, né? Mano, eu matei o Thiago uma hora, eu tava com 50 de vida. Ele errou o spray inteiro de Ravocas em mim e cortou uma hora. Eu não tava de Ravocas, eu nem joguei de Ravocas. Com alguma coisa você tava. E aí, agora. Errou o público. Nem é mesmo, eu tô nem te zoando não. Não, se puxar aí, com certeza. É que é o meu trabalho. Vai quebrado. Entrou que nem a menina. Puxa o meu então. Fica pro seu dinheiro. Quando é fico aqui? вони não conseguem. Bacana, tem a mãe de armar a língua. Não, mas você é idiota, você ficou sozinho lá em baixo. Não, mas era um x1, eu só perdi um. Oh, 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 você viu, saiu a porrada que eu tomei. Mas é uma possibilidade. Quebrei um. Na esquerda, na esquerda aqui fora, quebrei o Rafa. O cara nem quebrou o outro, eu achei que tinha. Abreu o boi. A gente tinha se rilado no cara. Eu estou voltando. Você não viu isso vindo? O boi, a minha pele foi derrubada. É, eu mexi o pedro. Caramba! Nossa senhora! Com o bar, eu ainda vi. Olha lá. Eu estou aqui ainda, tá? Rage. Black é um tiro, Black é um tiro. Nossa, que sprint. Eu estou na cara. Eu estou lá, estou aqui com você. Ih, fudeu. Falei o Rafa. Ah, o chave do lado, aí é foda. Boa, Titi. Pegou, pegou o colete do... 65. Estão os dois de mão dada aqui. Não tem como puxar o chave. Estão em contato com o inimigo. Estou preocupado com o Thiago. Precisa recharcar minhas shields. Foda que aqui está lá. É, está lá. 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 Não tem como puxar. Mano, vai se foder, cara. Boa, caralho. Falei com o Thiago, me deu. Olha. Deu a? Nossa, eu ia tomar no coco louco. Seu otário. Mano, eu achei que você não estava aí. Mas se o Black puxou... Ai, Black. Se eu tivesse mais bala no peito. Duas chatinhas. Subiu aqui? Não quero, gente. Não quero, cara. Eu leio todos aqui. Tive aqui. Mas... Pabé do céu. Pabé do céu. Pabé do céu. Pabé do céu. Olha só. Meu Deus do céu, meu pau... e agora pega lá e dá na mão do Rafa, tá, por favor rapaz que com isso aí? é que eu tava pela gradzinha, a gente tava usando toda a visão minha é atirado daí de dentro, é uma morte bela ult em canete, meu deus vai pegar o rifle, vai na ilha, desce não dá, tem três patetas lá em cima que é Zé só arqueça um Arkstar garantia do inimigo hostil aqui olha o ponto do Zico olha o ponto do Zico, quebrou, quebrou quebrou isso, vem vem que ele quebrou, quebrou muito puxa, puxa, puxa não, mentira, mentira não vai, mano não to rushando, meu, o que? te liga tem que ter estratégia na cabeça tem que ter estratégia na cabeça tem que ter estratégia na cabeça tem que ter tem que ter um tiro vai ter uma costa não deitei o Jota do Jany em cima e aí atirar a e aí e aí acho que não tem estratégia vocês não o o vem pelo lado, o outro vem pelo outro. Ah, já li. Veio operado no jogo, os putos nem se aguentavam pra já. Feita, já li. Rafa, eu acho que eu vou enxargar meu shield. Vai, vovão. Mano, aí é foda. Tem morreu? Caralho, bicho. Ai, te engudei, seu trouxa. Mamo os dois. Não botou os dois pra lá, hein? Aham. Mano, aí é foda, hein? Obrigado, tá jogando foda. Eu quebrei o Rafael, quase matei ele. Parabéns. Temos erro. Ah, mano, vai se foder com essa rabota de chá com o turbo. Agora não foi rabota, não foi rabota. Agora é rabota, agora é rabota. Toma, seu trouxa. Quebrado aí, cara. Mano, mas também. Mano, eu errei muito tiro no Rafael. Nossa senhora. Nossa senhora. Geralmente. Tô na sua foto, né? Hein? Tô fazendo nada na sua foto. Ai, que... Achei que você tava mais perto. A hora que eu tô fazendo minhas costas, achei que você tava mais perto. Se não, não tinha nem puxado. Tá vendo aí, cara? Ai, quebrado? Ai, ai não me deu. Como eu sou o outro? O outro tá aqui. Ele também? O outro, como é? O outro tem, o outro tem. Ele também? E aí? Ai me deu tempo de eu sair Um de bom na vida Passou lá para trás Ah você da puta Olhou antes de puxar Achou que eu não ia Olhou antes de puxar né safado Toma Toma no base Não tem squad trouxa Eles viram aqui Não vão vir aqui Vai quebrado Ai matei o Digão e matou Filha da puta Eu não matei não Só vou falar para eu que matou O Daniel ta com 3 de kill Eu só to ajudando ele carregar Caralho Caralho Tá um de um lado e outro do outro Eu não me engano Não vou vir aqui Não vou vir aqui Entendeu? Não vai vir aqui ai foda ficou de um lado e do outro eu subi eu subi, vamos subir eu escondido a puta que pariu Thiago o gigão ficou escondidinho jogando granada Nossa que spray Flake que spray Flake meu mano cê perdeu uma granada no poço aprendia que eu caia de cima da granada é tê que veio o Thiago comigo puxando eu sem vida ele é uma boi Aqui, tá? Vai ter que dar pra você aí. Aqui? Pera aí, pera aí, pera aí. Não, devolve show não dá, mano. Não dá, devolve. E olha que eu tô de 9,9, hein? Olha isso. Não tem condição, velho. Não tem, meu. eu vou ficar forte louca, vamo de novo postou tudo, não tem rei na troca meu deus, errei as ultimas habilidades errou mesmo quão que esse que está mais junto comigo mara ai vó porra a praia ta botando comigo pra mamar essa porra todo mundo literalmente faz um tempinho que eu não morri Não, essa devolução dele tá forte demais mano, tem que tirar da mão dele E esse lugarzinho, esse prédio aqui tá foda pra gente puxar Ai caralho Caralho mano Eu tô moscando demais agora Eu tô moscando minhas guardas Ai filha da ropa, você não vai não Meu amigo Vai não, tá perigoso Sobe rapaziada Mas não dá velho, olha isso cara E aí mano, não fica toda hora Tchau, tchau mano Mas aí também não dá, você não fala nada Eu tô fazendo meia hora pra você vir junto cara Não, agora, eu falo meia hora porra Que isso cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mano 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 Mano, não tá dando não mano 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 Ele tá dando hack agora Sério mesmo, tá foda Mas eu tenho uma estratégia boa aqui, peraí Eu vou morrer pra morrer eu ter que usar essa porra Hustle aqui Hustle aqui Ah Eu preciso Nossa Boa aí minha Puta aí meu pariu Foi Olha o filho da puta Boa Ah mano, aí não tem o que fazer mano Ô arminha do cão Agora tem uma mão na perna Eu não tinha mais bala não Eu não tinha mais bala não Ai meu Deus Aí 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 Acabou Aí não deu Aí não deu Aí não deu Aí tava os vingadores lá em cima Os caras tão jogando na força do ódio tá Aí cara Teve jeito agora não Teve jeito agora não Teve jeito agora não Ah Aí eu fui Porra Eu cannei pra falar Eu não vi também porra Eu não vi também porra Porra Aí eu não vi Eu mirei em cima Aí minha Sinto muito Vai É Você sai irmão Eu não sai não É Mas não vai durar muito tempo Os caras tão foda comigo irmão Rafael 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 Aba a vida de vocês Meu amigo Os caras tão culturinho Não tirou a devolcha acabou Vai tomando fuga Arma do demônio Não Rafael bagunçou a vida de vocês É verdade Os caras tão chateados comigo Ele alugou um triplex na cabeça Alugou 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 pra caralho Os caras me puxaram no mod ali Rapaz Rapaz Os caras não querem brincar não Rafael alugou lindamente Eu tô com lag um Olha lá O outro até ficou com lag Aí Até deu lag nele Não, não Tá dando lag agora gigantesco É Tô dando lag pra mim também É Tô dando lag pra mim também Charging shield Come on, come on Tem nada a ver com a internet Os caras e esse jogo, filha da puta Não F*** F*** Espera aí em você Os caras não vem Rapaz Quase que ela vem Filha da manga ... Respirar ... e aí então o abdp e aí e aí e aí e aí e aí Mano, tô com muito lag, vai tomando no cu, cara. Olha lá, 500. Vai com dois, mano. Mano, o Jalim, ele fica atrás da parede, olhando pro céu. Ele é um aumento, ele apareceu pra tirar. O que é que o Black tá fazendo? Olha só, mano, eu tô muito lagado, cara. Aí, vai sozinho, mano. Não, mano, pra mim você tá normal. Nossa, o Jalim tomou uma picaça de 100 vezes. É louco, mano. Tá aparecendo cinco bagunas na tela, no mesmo tempo. Pra mim, ele tava normal, Black. Ah, ele tá morto. Boa. Mara, é foda. Tomou um spray de 9x9, mas um tiquinho atireitava. Também deu um sprayzado, você subiu. Não, você acertou também, um. Puta spray também. Um. O Jalim todo. O Jalim tá perto. Boa. Mano, ninguém puxa por trás. Caralho. humm, safada não, eu cheio de legrão tô tirando nesse barilho ai é foda esse me demagou nossa, ele ficou de boa agora em agora ele já paga é, isso ai eu vi é que o maior vocês estão no ar do 3 com o ultimo ali está todo de lado ah, vai ter que desesgalar é que se Black fechar ele não consegue entrar de novo não tem muito o que fazer oh Black, você não quer ficar de fora? não, vou tentar não, vou tentar eu quero jogar você vai ficar dando kill pra nós não é isso o Flavio vai a minha rapaziada ai, foda-se na janela nossa precisa rechargar meu shield que lindo cara engraçado eu vou jogar 108 ah cara, não tem ninguém pra puxar comigo ai, ai, ai ai, ai, ai não tem, joga solo eu peguei ele cagando com a bateria na mão eu nem também foi morto Black, morto porra ele conseguiu matar ainda eu só atentou muito eu vi o Flavio o Flavio ele vai continuar entregando o Flavio nossa, muito obrigado eu tô pegando o Flavio mateu de mão na grana eu nem vi o Kalid aqui eu nem vi esse arrombadinho o Flavio o Flavio o Flavio ele pua ainda mano caralho black o cara te deu um olé do caralho eu tô todo ligado tá muito difícil que eu quero dar até os bagulhos é como eu não vou puxar tá morto Olha só, ta dificil que eu quero Tem que ver lá que ta dificil Ai meu Deus do céu Entrei em 3, nem estão dirigindo aqui Ah, o caninha ta vai Ah, o caninha ta vai Ah, mamma filha da puta Não faz devolcho não É cara, vai por mim que não é só devolcho não E a gente continua roubando Meu amigo Covardão 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 Ah Hehehe O caninha vai ficar aqui Ta aqui dentro? Ta lá atrás agora Quebrado Três mirando Caacakteu Covardão Covardão Trafiro Caões Trafiro Outro Mas deu um olé no canilho e no Thiago ali agora, que meu amigo. Não deu olé não, você me deu uma mágica tomada na porta. Você tá assolando, tá? Tem gente morto, tem gente morto. NOOOOO! Pô, é minha puta que pariu. Mas a minha PK fez estraga agora, tá? Thiago morto, Thiago morto. Tinha morto. Onde ele vai? Tinha morto, ele vai atar. Boa, moleque. Eu tava me avisando que eu consegui te ver. Foi. Meu amigo. Na moral. O que ia me apetar fez no final de vocês foi absurdo. Ah, cara. E pariu? Cara, eu ainda consegui passar em kill. Eu fiquei a partida toda com 5 kills. Mano, eu fiz acho que 35 kills. Não, Rafael jogou muito. Vai tomar no cu. Devolchão dele até tirar ele. Bota o gigão com o nosso time aí. Não é assim, cara. Que isso? Vai ajudar que é o 5 dele. Que isso, cara. Eu fiz umas 15. Recuperei de novo, mano. Eu comecei sem fazer kills de novo. Foda. Essa foi da hora, hein? Vai ao mesmo time? Por mim? Pode, pode, pode. A não ser que o Black queira vir pra cá, vou deixar o Thiago ali. Olha, eu queria ir aí, mas devia nem um de vocês pra cá daí. Não, não. Aí não, aí não. É isso, cara. Aí não, pô. Nossa, essa foi 50-25, hein? Foi desonesta essa. Não, essa foi... Mas ali... Ali é só a Devolcha desequilibrada. Não, só a Devolcha ali foi 20kg. Fácil, fácil. A Devolcha, eu vou fazer assim, ó. Não vale mais a Devolcha. Membro- настercicação, tá da pro Problem hm ah? Não vale mais, né, gente.